E voltou a funcionar hoje a casa do Cirineu em Rio Preto. O local que abriga moradores em situação de rua ficou fechado para ser desinfectado depois que mais de 30 homens foram diagnosticados com o novo coronavírus. Os moradores que estavam isolados em Jaci, que testaram negativo para a Covid-19, já retornaram para a casa do Cirineu em Rio Preto. Agora os novos moradores que chegarem no local serão recebidos com uma nova dinâmica. Eles fazem o teste antes de entrar na casa do Cirineu. Mesmo assim, negativados, eles são recebidos na casa do Cirineu. Positivados, eles vêm aqui para Jaci para prosseguir o tratamento. E na casa, mesmo assim, nós faremos uma quarentena para aqueles que terminaram o tratamento. E a partir daí, então, a casa do Cirineu, ela retoma com os seus princípios. O local tem capacidade para receber 90 pessoas. E recentemente, 31 moradores foram diagnosticados com Covid-19. Eles foram encaminhados para isolamento em uma casa de retiros em Jaci. A casa passou por desinfecção em todos os cômodos. O local é mantido pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus e foi inaugurado em novembro do ano passado. O principal objetivo é dar abrigo às pessoas em situação de rua, principalmente nesse período de pandemia.